Uma colisão envolvendo uma moto, um carro e um caminhão Terminou com dois veículos destruídos e uma pessoa ferida na Avenida Perimetral Já ali na altura do bairro Bom Sucesso De acordo com testemunhas, o condutor da moto tentou cruzar a via, né? E bateu em um caminhão O carro acabou pegando fogo Você vai ver os detalhes na reportagem de Ricardo Lima Põe o Ricardo aí na tela Esse é o cruzamento das ruas São Francisco com a Avenida Perimetral Nessa região aqui, mais conhecida como Verbena Desse lado aqui, da São Francisco, onde está vindo essa motocicleta Estava vindo um homem numa moto E ele tentou fazer a travessia De lá vinha um caminhão e um automóvel O condutor da motocicleta achou que dava tempo passar E quando ele avançou a preferencial, ele esbarrou no caminhão Caiu embaixo do veículo E foi arrastado por aproximadamente 5 metros O impacto aconteceu nesse local E a partir daqui a gente vê as marcas no asfalto Da motocicleta sendo arrastada pelo veículo Que também ficou desgovernado Depois que a moto ficou suspendendo os pneus dianteiros A parte da frente resultando nessa situação que a gente está mostrando aqui O carro pegou fogo no atrito do tanque No vazamento do combustível e ficou totalmente destruído pelas chamas Por incrível que pareça, embaixo desse carro Está a motocicleta que está envolvida nesse acidente Pegado atirando o carro Pegando fogo no seu Pegando fogo no seu Está debaixo do carro A moto está debaixo do carro, pegou fogo A moto e o carro ficaram totalmente destruídos Os moradores da região é que estão atuando aqui nessa ação Para tentar resfriar, apagar o fogo e resfriar as chamas aqui no local Eles fizeram até um vazamento ali no quadro da KGS Ali ó, da água Para que a água pudesse jorrar sobre o carro aqui A gente não sabe nem se foi propositadamente ou foi ocasionado pelo fogo E que infelizmente resultou nesse acidente com perca total para esse veículo Esses são os prejuízos materiais Mas não ficou só nisso O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido Aí o acidente aqui, aconteceu na minha frente Esse carro aqui e um caminhão lá na frente Pegou o balão do motoqueiro E o motoqueiro caiu nesses ferros aqui Quebrou os dois braços e a perna De acordo com a equipe do SAMU Ele teve politraumatismo Fratura nos dois pés Aliás, nas duas pernas Nos dois braços E ainda também na região do tórax O atendimento está sendo realizado Por duas ambulâncias do SAMU Aqui no cruzamento das ruas Ele está em situação realmente grave E por isso que o quadro clínico ainda não foi estabilizado Para que a viatura possa sair daqui Vou conversar aqui com o socorrista do SAMU Como é que está a situação do rapaz? É um paciente potencialmente grave É um paciente politraumatizado Teve fratura nos dois braços Na perna também Está sendo atendido ali pelo médico da equipe do SAMU Pela equipe da básica também Posteriormente, eu acho que provavelmente é para o JF É uma situação grave mesmo, né? É um paciente aqui que a gente analisa pela sinemática Que é um paciente potencialmente grave A gente tem que tratar esse paciente assim Como um paciente grave A gente não sabe se tem a que o proprietário tinha seguro Nós não conseguimos localizar o motorista do carro Somente o motorista do caminhão Que ficou parado um pouco mais à frente Por causa do envolvimento, né? A moto bateu no caminhão Em seguida caiu embaixo desse carro aqui E o motociclista foi atropelado E por isso teve o politraumatismo Mais uma vez, a gente aproveita essa situação Para chamar a atenção de você que é motociclista E que muitas das vezes não atenta Para a questão da velocidade Das ultrapassagens entre um veículo e outro Porque na maioria das vezes Quem leva a pior é sempre o motociclista Como foi o caso aqui O homem está sentindo muitas dores Sendo acolhido pela equipe médica E muito provavelmente vai precisar de ajuda Em função dessa situação Eu digo ajuda financeira Já que ele vai passar muito tempo Até se recuperar dos traumas Das fraturas Que deixaram com dois braços Uma perna quebrada Além de fratura no tórax também É uma cena assustadora Mas que é uma violência constante Aqui em Fortaleza Não é um fato isolado Ricardo Lima para o Cidade 190